Foi aprovada na Assembleia Legislativa uma nova lei contra a violência doméstica. Natália Mendonça, conta pra gente que lei é essa. Manu, deixa eu só explicar uma coisa antes pro pessoal de casa poder entender. Existe um sistema aqui no estado de Goiás chamado de Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, que faz ali um balanço de todos os dados desse tipo de crime e uma integração entre os órgãos que atendem mulheres que passaram por violência e tudo mais. Dito isso, aí sim a gente vai pra notícia, né, que foi aprovado lá em segunda votação na Assembleia Legislativa do estado de Goiás, o projeto que altera a lei do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, que eu acabei de explicar o que é. Essa medida acrescenta que dispositivos podem ser usados pra notificar as mulheres que foram vítimas de violência sobre qualquer mudança a respeito da prisão, da soltura, da extinção da pena, do perdão do agressor, ou seja, mudou qualquer coisa, essa mulher pode ser sim informada. Se for aprovada, esse projeto segue pra sanção do governador Ronaldo Caiado, só que esses dispositivos de notificação que devem ficar com essas mulheres ainda precisam de uma regulamentação da lei, de acordo com esse projeto. No caso de uma fuga do agressor, por exemplo, a notificação à vítima chega imediatamente depois que isso aconteceu, ou seja, fugiu, foi liberado, foi solta, ela tem que ficar sabendo. Com essa proposta, a mulher também vai ser notificada em casos de benefícios, que abranda em cumprimento, ou até mesmo a forma de execução da pena do agressor. Esse projeto ainda prevê que a polícia militar, através do Batalhão Maria da Penha, seja sempre comunicado. Vamos torcer pra que haja uma agilidade? Porque a gente já percebeu aqui pelas informações que é muito bom, é interessante que essas mulheres, o advogado, a polícia militar, enfim, todo mundo que está envolvido nessa história de violência contra a mulher, seja informado, pra que ela consiga se proteger com certeza, né? Exatamente, porque se o cara fugiu e vai atrás da mulher, às vezes não dá nem tempo dela saber que o cara fugiu, e o cara já está ali, infelizmente, terminando aquilo que muitas vezes ele já começou. Eu acho muito válido, vamos torcer mesmo. Natália, obrigada, viu, pelas informações. Até a próxima. O que é isso?